Tchau, galera, aqui é a Fabia, galera, eu estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal, e galera, antes disso, eu tenho que falar logo nos avisos, vão no canal da descrição, nosso canal, não esqueçam, se inscreve lá, depois se inscreve no meu, galera, só, sonha ali embaixo, aperta o botão vermelho e é isso. E galera, daqui sábado, meu amigo está fazendo uma intro, para mim, que sábado a intro vai sair, tá bom, galera? A intro já vai estar pronta depois de amanhã. E eu vou aqui tentar bater o recorde, porque mais já chegou, né? Eu, eu não vou falar que eu vou fazer isso no começo de março, eu sei que eu não vou conseguir. Então, já estou, e minha internet está ruim, então eu estou adiantando o vídeo para amanhã, entendeu? Meio complicado. Aí amanhã chega a conta da internet, e mãe paga, e eu fico com a internet boa de novo, e todo mundo fica feliz, e fica ouvindo o vídeo rápido. E eu faço mais de 4 vídeos por dia. Nossa. Caramba, mano. Pelo amor de Deus. Estou quase lá, ainda lá. Ah, mas antes. Opa. Ah, mano. Estou bem triste, é que eu estou com um pouco de amante, então eu não vou gastar nenhum de amante, galera. Eu estou com muito pouco de amante. Eu estou com... Eu estou com... Pouca vida, eu estou com 14. Ei. Vou jogar mais... Vida. Pronto, mais vida. Não, já volto, galera. Agora eu voltei aqui. Problemas técnicos resolvi. Vamos lá. Querha? Não. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. . 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 Vou ouvir. Vou ouvir. Vou ouvir. Vou ouvir. Tem que ir lá sério. Vai, não vou ter mais brincadeira não. Oxi. Nem encostei. Nem encostei. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. 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 Um, um. Um, um. Um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um.